Que a graça e que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você meu querido, que Deus derrame graça e abençoe a sua vida nessa noite, é um grande privilégio estar aqui nessa igreja, essa igreja que é tão marcante na minha caminhada e no meu ministério, foi aqui que eu comecei meu ministério, foi aqui que eu aprendi a ser pastor de um lado de um homem precioso, um homem de Deus, um homem que estava com Deus, reverendo Jorge Alberto Canelis, é impossível vir aqui não se emocionar e lembrar de todos os momentos que nós passamos juntos com os irmãos e com esse homem de Deus. Eu digo que eu aprendi a ser pastor forjado, mas discipulado pelo rei do Jorge Alberto Canelis. E essa igreja foi a igreja que durante dois momentos foi fundamental e muito importante na minha caminhada ministerial. e eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, essa igreja é muito preciosa para nós, foi aqui que os meus filhos nasceram, foi aqui que os meus filhos foram batizados, me casei e vim para cá, então a nossa família foi construída aqui e ontem nós estávamos olhando um pouco para a nossa história, vendo o nosso filho mais velho agora entrando na adolescência, com 12 anos já e é um privilégio, é um privilégio estar aqui com os irmãos nessa noite. Um abraço muito apertado em cada um dos amados irmãos, que Deus nessa noite fale muito ao seu coração e que pela graça do Senhor eu seja instrumento dele para falar ao seu coração. Eu gostaria de compartilhar com você o salmo de número 15, salmo de número 15. A palavra de Deus no salmo de número 15 nos diz assim Quem habitará, quem Senhor habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Senhor nosso Deus, nós estamos na tua presença, adorando ao Senhor, exaltando o seu bendito e glorioso nome. E agora, Senhor, nós lemos a tua palavra e queremos expor a tua palavra. E o meu desejo, a minha oração é que o Senhor fale ao coração de cada um dos meus irmãos, como o Senhor tem falado ao meu coração ao estudar esse texto. Que a palavra do Senhor seja poderosa como ela é para transformar a nossa vida. E que sejamos tocados pelo Espírito Santo. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença. Meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. É interessante, queridos, que eu e você, o tempo todo, nós fazemos perguntas. Você faz perguntas o tempo todo. E se você é pai, especialmente de filhos pequenos, de crianças, você vai ficar até, num certo sentido, exausto de tantas perguntas que esses pequenos vão fazer a você. E eles vão fazer inúmeras perguntas de assuntos diversos. Talvez hoje você fale assim, menino, vai no Google ou vai no chat GPT e pergunta para ele que ele te responde. Mas, às vezes, é exaustivo, de fato. E aí, o menino chega lá e diz assim, papai, se Deus criou todas as coisas, ele fez os postes também. Como é que você sai de onde você está para uma resposta a esse tipo de pergunta? Papai, de onde vem o leite? E ainda, hoje pela manhã, lá na nossa igreja, eu fui dar um exemplo. Nós estamos expondo o Evangelho de Lucas. E eu preguei no texto que os amigos levam o paralítico até Jesus. E eu falando do telhado, mas todos os meninos, todas as crianças, eu chamo as crianças à frente, nós conversamos antes do sermão com elas, para explicar o sermão. E todas as crianças moram em apartamento. Nenhuma criança mora numa casa. Eu falei, olha, Jesus estava numa casa, então nós temos os nossos menininhos de apartamento, como os meus, que se pisa na grama. Às vezes, ele fala assim, ai, que isso, pisou descalço, né? E não sabe o que é isso. Então, ele vai perguntar, papai, mamãe, de onde vem o leite? Do supermercado? Por que eu tenho que ir para a cama nesse horário? Papai, eu me lembro de uma pergunta que os adolescentes aqui faziam, e tinha alguém aqui que tinha uma tese, né? Por que eu tenho que arrumar a minha cama se eu vou dormir de novo à noite? Eu me lembro dos adolescentes aqui, quando eu trabalhava. Lembra disso, Soraya? Soraya vai lembrar quem fazia essa pergunta. Por que eu tenho que arrumar a minha cama se eu vou dormir à noite de novo? Não precisa arrumar, vai bagunçar de novo. E essas perguntas, elas vêm. E aí, esses dias, me veio uma que me desconcertou. Papai, você concorda com a teoria da pangeia? Eu falei, eita menino, que negócio é esse? Onde você está tirando essas coisas? Papai, existe algo justo na guerra? O que a Bíblia quer dizer quando diz que Deus é soberano? E tantas perguntas, tantas questões que nós ouvimos. E quanto mais você ouve perguntas, mais você começa a compreender e entender que pessoas perspicazes não são apenas aquelas que têm as respostas certas. Mas pessoas perspicazes são as pessoas que têm as perguntas certas. Porque você não consegue as respostas certas a menos que você tenha as perguntas certas. E o Salmo de número 15, ele faz uma pergunta muito correta. Ele faz uma pergunta certa. E é uma questão que realmente atinge, meus queridos, o cerne de cada um de nós, de cada ser humano. Se você quer saber quem você é, se você quer saber por que você recebeu o fôlego de vida, se você quer saber como é a sua vida sobre este mundo, você precisa fazer essa pergunta que o salmista fez. É uma questão que vai direto ao cerne, ao propósito criativo, soberano de Deus. É uma pergunta que, a sua maneira, resume o drama da redenção, todo drama redentivo. isso está embutido nessa questão. E o Salmo 15 diz, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E está expresso aqui na linguagem da cultura do Antigo Testamento, mas não deixa de ser uma questão de perguntas. E há uma boa possibilidade que o Salmo 15 tenha sido escrito por Davi quando ele devolveu a Arca da Aliança a Jerusalém e colocou a tenda no Monte Sião. E uma boa possibilidade é que este Salmo tenha sido escrito com uma liturgia que as pessoas recitariam enquanto iam adorar ao Senhor. E é surpreendente nós olharmos e provavelmente é verdade que tenha sido o Salmo que Cristo pregou no início do seu ministério. E se você fizer uma comparação com o Sermão do Monte, você vai perceber elementos que se entrelaçam, entre Mateus capítulo 5 e o Salmo de número 15. Agora, o que significa permanecer no tabernáculo de Deus? Morar no seu santo monte? Essas são metáforas para estarmos na presença de Deus. E aqui nós vemos um ponto importante nesse Salmo. quem tem o direito de viver na presença de Deus? Esta é a questão. Este é o ponto. E quando você escuta essa pergunta, fica claro o propósito, do motivo pelo qual eu e você fomos criados. não é apenas aqui uma conjectura intelectual. É a questão das perguntas. Esta é a questão das perguntas. E dessa pergunta que o salmista faz. Você e eu, nós, fomos criados com um único propósito. Nos relacionarmos com Deus. Ter relacionamento com Deus. Você recebeu fôlego para desfrutar da comunhão com este Deus. E não importa se você reconhece isso ou se você não reconhece isso. A própria natureza do ser humano mostra que ele foi criado para Deus. O ser humano, ele foi criado para adoração. O ser humano por si só é adorador. E se ele não adorar a Deus, ele irá adorar outra coisa. Se você foi conectado a Deus, você vai se render a Ele. E este é o ponto, queridos. Nós fomos criados para adorar a Deus. Agora, o salmista se pergunta quem tem o direito de realmente fazer aquilo para o qual foi criado? E olhando para este salmo, meus amados, a resposta, ela é esmagadora. Por isso eu quero olhar para este salmo sob a ótica do seguinte tema, a humilhação que nos conforta. A humilhação que nos conforta. E você vai entender do que se trata o salmo 15 e você só vai entender de fato do que o salmista está tratando aqui a menos que você fique arrasado e humilhado com a resposta que ele traz para nós. E eu quero compartilhar com você o que este salmo fez comigo ao estudar este salmo. Eu fui esmagado, eu fui humilhado, mas ao mesmo tempo confortado pela graça de Deus. A resposta é que somente uma pessoa que é puramente justa em todos os sentidos tem o direito de ser um hóspede, de morar na casa do Senhor. somente uma pessoa perfeitamente santa tem o direito de viver na presença de Deus. E quando você escuta essa resposta e aí talvez você examine a sua semana ou o seu dia você pense ai, ai, ai eu não sou uma pessoa perfeita eu não sou essa pessoa como é que fica essa situação agora mas antes de responder a você sobre essa questão nós temos uma outra questão quem é esse homem justo que o salmo fala ele é um homem que diz a escritura que é puro de coração ele é um homem que ama o próximo de todas as maneiras ele é um homem de compromisso moral inabalável ele é uma pessoa correta em todas as suas relações e por causa do que ele é na presença do senhor este homem ele não é abalado jamais é abalado o verso 1 e 2 diz quem senhor habitará no teu tabernáculo quem há de morar no teu santo monte e a resposta é o que vive com integridade pratica a justiça e de coração fala a verdade e essa última frase é um tanto quanto provocativa fala a verdade em seu coração e é interessante queridos que talvez a pessoa com quem você mais converse é com você mesmo a gente está em conversa com a gente mesmo o tempo todo o problema é se você começa a falar em voz alta e vão achar que você é meio maluco se você fica ah então vou fazer tal coisa você está em casa o que está acontecendo mulher? está falando sozinha está ficando doida mas nós conversamos conosco o mesmo o tempo todo e o fato é que você está sentado aí e você agora está conversando com você mesmo com o seu coração seu coração nunca para de falar o seu coração está sempre conversando sobre alguma coisa sempre tem um ponto de vista sobre tudo sempre está cheio de algum tipo de conteúdo o coração de um homem justo de um homem íntegro segundo o salmista relata aqui é absolutamente cheio de verdade a sua conversa interna é tingida pela verdade de Deus e este só pensa aquilo que é certo e quando você lê isso você é confrontado com essa teologia bíblica do coração e parece que quando a bíblia fala sobre coração ela está falando sobre aquela coisa que é o núcleo causal da nossa personalidade aquilo que nos governa aquilo que nos direciona aquilo que faz com que nós façamos o que fazemos está falando sobre o sistema que direciona todas as coisas na nossa vida é isso que a bíblia fala quando ela fala sobre coração o que governa o seu coração governa as suas palavras governa as suas ações governa o seu comportamento e você não pode diante disso dizer assim eu faço x, y e z por causa das coisas ao meu redor não, 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 não não, de maneira nenhuma você faz x, y e z por causa de como o seu coração interpreta reage com aquilo que está ao seu redor a justiça sempre começa com o coração então meu irmão você que é casado marido não diga que você faz o que você faz por causa da sua esposa porque não é é por causa daquilo que direciona você você minha irmã que é casada esposa não diga que o problema é o seu marido as crianças não digam que o problema são os seus pais os amigos não digam que o problema são os amigos você que é funcionário trabalhador empregado não diga que o problema está no seu chefe inoportuno nós como cidadãos brasileiros não podemos dizer que o nosso problema está naqueles que nos governam a bíblia nos impulsiona novamente a nos voltarmos para o nosso próprio coração e a questão é quem é o dono do nosso coração quem é o dono do seu coração querido porque que você faz o que você faz o que que te motiva a fazer o que você faz e o que foi esmagador para mim ao estudar esse texto foi perceber que ainda há uma guerra sendo travada no território do meu coração sabe por que queridos porque nem sempre nem sempre eu quero o que Deus quer há momentos que eu acho que o meu jeito a minha maneira de enxergar o mundo a minha maneira de lidar com as situações do dia a dia é melhor que daquilo que Deus diz essa guerra é travada no meu coração todos os dias eu tenho certeza que também é travada no seu há momentos que há outras coisas além de Deus que me chama para fazer o que parece ser mais atraente mais bonito o coração da minha dificuldade o coração da sua dificuldade é o nosso coração e se isso não for suficiente o versículo 3 ele diz além de viver nessa integridade porque ele diz assim o que vive com integridade pratica a justiça e de coração fala a verdade o que não difama com a sua língua não faz mal ao próximo nem lança injúria contra o seu vizinho essa pessoa cujo coração é governado por Deus porque seu coração é governado por Deus ele nunca fala mal de ninguém nunca vai falar mal de uma pessoa nunca faz algo que Deus disse que era mal ao seu próximo e veja isso meu amado aqui nenhum ato nenhum ato de egoísmo nenhum momento de impaciência nenhum momento de irritação nenhum ataque com palavras rudes nenhum momento de julgamento amargo nenhum momento de me colocar no centro das atenções porque eu quero estar no centro nenhum fechamento dos olhos para a necessidade dos outros porque eu estou muito ocupado cuidando de mim mesmo e sabe meus irmãos eu fico pensando em como esse homem justo procede e como eu e você procedemos e as vezes eu fico pensando será que eu realmente amo os meus inimigos será que trazendo para mais perto será que nós realmente amamos as pessoas que nós dizemos que amamos e sinceramente irmãos eu não acho que nós amamos as pessoas como as vezes nós dizemos que amamos sabe porquê eu não tenho tempo para isso porque eu estou muito ocupado amando a mim mesmo esse é o nosso problema mas o verso 4 ele diz além de ser alguém que não pratica não difama com sua língua o próximo e não faz isso o verso 4 ele vai dizer o que a seus olhos tem por desprezível é o réprobo mas honra aos que temem ao senhor e jura com um dano próprio e não se retrata essa pessoa é tão profundamente comprometida em sua lealdade moral a Deus que é insultado pelo pecado contra o senhor tanto quanto o senhor é o pecado não é atraente para ele não é sedutor isso não é magnético ele quer estar com aqueles que temem a Deus porque ama o chamado de Deus e a sua justiça e eu não quero ser legalista com você querido mas eu tenho que perguntar isso para você para ser honesto com o que você se alimentou essa semana do que você comeu essa semana do que você se alimentou enquanto você talvez assistir a televisão nos seus streamings infinitos que agora nós temos nas séries não sei se aqui tem mas eu sei que está na moda aí as dorameiras de plantão pela risada acho que não tem tanta dorameira reverendo o Sérgio sabe o que é dorama sabe né Flávia não assista série coreana está na moda agora as dorameiras de plantão então quando você está na internet o que você visita o que você vê aquilo que você ouve será que você encontrou coisas divertidas atraentes e atraentes que talvez o seu senhor chama de abomináveis talvez meus amados estejamos todos muito dispostos a nos expor em alguma forma de dieta bastante contínua as coisas que são perigosas e poluídas que entorpecem a nossa sensibilidade moral que são apresentadas de maneiras sedutoras atrativas envoltas em um drama emocionante ou em uma canção atraente mas isso leva a nossa mente a lugares onde a nossa mente jamais deveria ir e eu pergunto a você você tem sido atraído por algo que Deus não aprova essa pessoa que o salmo fala é absolutamente fiel a sua palavra os seus negócios são sempre corretos são sempre confiáveis são movidos por motivos e motivações puras que jura com dano próprio e não muda a sua palavra e aqui está o que isso significa quando uma pessoa faz uma promessa ela cumpre essa promessa mesmo que isso traga sacrifício pessoal para ela puxa vida meu irmão eu tinha me comprometido com você mas sabe o que que é perceber que esse negócio aqui não vai dar muito bom para mim não e aí volta atrás se você puder por favor me perdoe simplesmente eu não serei capaz de entregar isso para você tendo prometido essa pessoa fará aquilo que prometeu não empresta o seu dinheiro com juros ele não está procurando obter vantagem ou uma pessoa que está sendo disposta a ser comprada a ser subornada ele não aceita suborno de ninguém é isso que o texto diz alguém que vive assim diz o texto que jamais será abalado agora eu gostaria de lhe perguntar querido e fazer uma pergunta muito séria para você se você vive nesse padrão por favor se coloque de pé se você vive neste padrão que o salmo está falando se coloque de pé sabe meus irmãos é isso que o salmo fez comigo é isso que o salmo fez comigo me quebra porque mostra que eu não sou bom ele mostra quem eu sou ele mostra a minha fraqueza a minha incapacidade ele mostra que nós não somos tão bons quanto nós achamos que somos é isso que a palavra de Deus faz conosco quando nós lemos a escritura ela reflete aquilo que nós somos ela mostra a nossa incapacidade a nossa impureza e este salmo ele nos humilha ele nos esmaga porque na verdade sabe o que ele quer fazer conosco esse salmo é um salmo é um salmo de conforto por isso que ele nos humilha mas o conforto é apenas para aqueles que são primeiramente humilhados e esmagados porque este salmo é um salmo que fala do Senhor Jesus Cristo este salmo queridos fala de Jesus do Redentor do Homem Perfeito do Varão Perfeito Ele era absolutamente puro de coração seu coração nunca discutiu nada além da verdade de Deus Ele era amoroso com o seu próximo em todos os sentidos Ele estava inabalavelmente comprometido com o que estava certo e Ele fez uma promessa da qual Ele não desistiu e custou a sua própria vida levou Ele a morte Ele não poderia ser comprado embora no início do seu ministério tenha sido tentado e oferecido a Ele todos os reinos da terra por Satanás mas Ele não cedeu Ele não aceitou o suborno então querido você não não entenderá o salmo 15 a menos que você entenda que este salmo se destina a lembrar de que você e eu nunca alcançaremos a aceitação de Deus com base na nossa justiça própria é isso que este salmo está mostrando para nós você não é capaz você não é bom você não é perfeito você não consegue este salmo chama a mim a você a abandonar a nossa própria justiça isso me lembra do que o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 5 verso 21 aquele que não conheceu o pecado ele se fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus Cristo é a sua justiça Ele viveu em seu nome Ele viveu em meu nome cada momento de justiça toda boa escolha que eu e você fazemos toda palavra falada corretamente toda decisão piedosa todo momento de encontro justo que nós vivemos é porque Cristo nos deu a sua graça lá na igreja de Vila Pompeia agora eu falo deles no começo eu falava de vocês falava porque lá na igreja da Lapa eu tenho dito uma frase que os irmãos já estão cansados de ouvir e eu digo assim quando eu faço alguma coisa errada você pode ter certeza que a culpa é minha mas quando eu faço alguma coisa certa é a graça de Deus que operou no meu coração e na minha vida e por isso eu fiz o que era certo então se eu sou um bom marido não é porque eu sou bom é porque a graça operou na minha vida é porque Cristo é a minha justiça se eu sou um bom pai não é porque eu sou bom pai e eu não devo me orgulhar disso é porque a graça de Deus alcançou meu coração e a justiça de Cristo quebrou a minha justiça própria então ele alcançou a justiça que eu e você não poderíamos alcançar sozinhos para que hoje eu e você possamos correr em nossas fraquezas e em nossos fracassos em nosso pecado em nossa luta em nossa rebelião contra ele e buscar sua ajuda e não ter medo porque a sua justiça foi comprada por Cristo a sua penalidade foi carregada por ele por isso nós devemos adorar ao Senhor por isso nós devemos glorificar o nosso Deus você é convidado para a presença de Deus mas primeiro é necessário você abandonar a sua justiça própria deixar de lado isso e quando você se despir da sua justiça alcançado por Cristo você não precisará fugir da presença de Deus e ter medo de Deus você pode ir até Ele sabe por quê? porque o preço foi pago o preço foi pago e eu quero pensar em mais uma questão com você o Evangelho ele não é apenas conforto e quando você entende o que Jesus fez por você você é confortado por esse Evangelho perceba que aqui nós vemos que nós somos humilhados o salmista ele mostra e ele fala deste homem perfeito que é Cristo Jesus o Senhor o Salvador o Redentor ele sim é este varão perfeito e aí quando eu me deparo com isso eu falo Senhor não tem jeito para mim e eu fico humilhado mas aí quando nós entendemos a obra da redenção nós somos confortados mas o Evangelho não é apenas um conforto o Evangelho também é um chamado o Evangelho é um chamado e Romanos capítulo 8 de 1 a 11 nós lemos na nossa liturgia Paulo coloca diante de nós esses dois belos confortos do Evangelho o conforto da remoção e da pena condenatória do pecado e essa remoção da sentença da condenação é necessária por causa da culpa do pecado e então Paulo traz a nossa memória o segundo conforto do Evangelho e isso ocorre na presença do Espírito Santo e o Espírito Santo é dado por causa da incapacidade do pecado o pecado nos deixa culpados então o que que Cristo faz ele carrega a nossa culpa o pecado nos deixa incapazes então o que que ele faz ele concede a nós o Espírito Santo para nos capacitar a viver uma nova vida a viver em novidade de vida e quase quando você está celebrando o grande conforto do Evangelho você então chega ao versículo de número 12 e o verso 13 que diz assim assim pois irmãos somos devedores não a carne como se constrangidos a viver segundo a carne porque se viver de segundo a carne caminhais para a morte mas se pelo Espírito mortificar diz os feitos do corpo certamente vivereis o que Paulo diz aqui você não pode aceitar o conforto do Evangelho sem também aceitar o chamado do Evangelho você responder a esse Evangelho e a graça do Evangelho requer que eu e você agora tenhamos uma nova vida que nós vivamos em novidade de vida que obedeçamos ao Senhor no segundo capítulo da carta do apóstolo Paulo a Tito ele diz que a graça de Deus apareceu salvadora a todos os homens ensinando-os a dizer não a impiedade e as paixões mundanas e a viver de maneira autocontrolada piedosa corretamente o que que nos ensina a dizer não ao pecado neste mundo como que eu e você agora no dia a dia nas situações relacionais com seu cônjuge com seus filhos no seu trabalho com os irmãos da igreja onde o Senhor coloca onde você é chamado o tempo todo para o pecado como se fosse um imã puxando você o que é que ele capacita a dizer não a esse pecado a graça de Deus a graça de Deus faz isso a graça ela é pedagógica para me ensinar a dizer não ao pecado você não pode correr atrás do conforto do evangelho sem também correr atrás do seu chamado e você nunca pode abraçar o chamado do evangelho sem correr atrás do seu conforto e sabe meus irmãos alguns estão vivendo vidas que não agradam ao senhor porque estão dançando no conforto e se esqueceram do chamado e outros estão simplesmente derrotados porque estão tentando viver o chamado do evangelho e se esquecendo do conforto que esse evangelho traz e as vezes não demonstram Cristo de fato na sua vida e a sua vida não é uma expressão de um encontro real com Jesus Cristo e se a sua vida não for uma expressão de um encontro real com Jesus Cristo muito provavelmente as pessoas que não conhecem a Cristo não ficarão muito entusiasmadas para ter um encontro com Cristo ambas as extremidades são perigosas e este é o belo equilíbrio da palavra de Deus e que este salmo que é um salmo glorioso de conforto é também um chamado para nós este padrão não é apenas um padrão irrealista que pode que nós podemos pensar e dizer assim não, ninguém consegue isso ninguém vai conseguir atingir este padrão o Senhor Jesus o apóstolo Pedro escrevendo na sua primeira carta disse sede santos porque eu sou santo o que Deus fala na sua palavra como é que Deus é santo? Ele é santo em tudo aquilo que Ele faz isso significa que este padrão completamente elevado é na verdade um padrão moral ao qual eu e você somos chamados a viver mas nós vivemos pela graça pela graça redentora você foi chamado para buscar essa vida e o que esse chamado pretende fazer? Ele pretende afastá-lo da sua justiça ele pretende afastá-lo da sua própria força ele pretende afastá-lo da sua própria sabedoria e levá-lo até a cruz do Senhor Jesus porque é somente lá que você encontrará perdão e poder de Deus para vencer o pecado para fazer aquilo que você foi chamado para fazer esse é o evangelho queridos esse é o evangelho da redenção portanto eu e você devemos buscar todos os dias da nossa vida incessantemente obedecer este chamado e nos deleitarmos neste conforto todos os dias da nossa vida é assim que nós queremos viver e nós devemos orar oh Senhor perdoa-me porque ontem eu não fui esse tipo de pessoa que o Senhor quer que eu seja e eu quero dar mais um passo em direção a viver e obedecer esse chamado todos os dias da minha vida é o que nós devemos orar contínuo e constantemente meus queridos e nós precisamos desse equilíbrio do conforto e do chamado nós fomos confortados pelo evangelho e chamados a viver em novidade de vida sabemos nós sabemos meus irmãos que o padrão não é um padrão baixo mas é um padrão elevado um padrão elevado e o salmo 15 nos mostra que Cristo é este homem perfeito então se você é filho de Deus não tenha medo dele viva para a glória dele a sua justiça foi cumprida porque Cristo morreu por nós e agora ele pagou o preço e a nossa penalidade foi cancelada mas você não deve receber esse conforto num espírito de preguiça egocêntrica você deve dizer eu fui chamado para ser santo e eu vou trabalhar eu vou estudar eu vou orar eu vou ter comunhão eu vou consumir os meios de graça até ser formado a imagem do Senhor Jesus vou despojar do velho homem vou me renovar no espírito do meu entendimento e vou me revestir desse novo homem criado em justiça e retidão Senhor me ajude nisso e com a graça redentora o Senhor trabalhará em nosso coração para assim vivermos e a promessa é que quando você viver dessa maneira o texto diz que você jamais será abalado se nós queremos esse tipo de estabilidade na nossa vida nós temos que colocar um pé no conforto do evangelho e colocar um pé no chamado do evangelho e aí você terá uma vida estável de crescimento espiritual saindo apenas de uma crença mas sendo maduro espiritualmente e influenciando onde o Senhor colocar você essa estabilidade está em Cristo na rocha sólida que é Jesus que o Senhor nos abençoe meus irmãos que você seja como eu fui humilhado para olhar o padrão da escritura e perceber que você não alcança esse padrão mas sabendo que Cristo venceu e por sua graça um presente que nos capacita a viver na presença de Deus de uma nova maneira nós somos agora capacitados pelo Espírito Santo que o Senhor nos abençoe e que assim possamos viver em nome de Jesus amém Deus abençoe a sua vida querida muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo abraço e até a próxima an